E quem mora em casa e viaja na época de férias tem sempre uma preocupação a mais, garantir a segurança do imóvel. Aqui em Campo Grande o dono de um canil resolveu inovar e passou a alugar cães de guarda para inibir a ação dos bandidos. Conheça essa novidade. Cerca elétrica, câmera, itens indispensáveis para garantir a segurança de uma casa. Mas muita gente não abre mão do bom e velho cão de guarda. Se a placa já é um alerta para o visitante, dar de cara com um desses pode não ser nada agradável. Em Campo Grande quem não tem cão aluga um. O serviço oferecido por um canil custa entre 30 e 100 reais a diária e inclui a alimentação do animal por um tratador e a limpeza do local. Os cães disponíveis para locação são criados exclusivamente para isso. Esses aqui são da raça fila, tem seis meses, são filhotes ainda. Mesmo assim já não são tão dóceis com desconhecidos. Quando eles completarem um ano vão estar aptos a vigiar uma casa. O fundamental é que seja um cão grande, seja um cão de latido forte, seja um animal bravo, um animal corajoso, um animal que impõe a sua presença e que seja incorruptível. Neste fim de ano todos os 30 animais do canil estão alugados. O cliente não tem contato nenhum com o cachorro. Marco explica que o objetivo do cão de guarda não é atacar ninguém, mas inibir a ação do bandido. Se tem um obstáculo, que é um cachorro bravo ali, geralmente ele vai procurar uma casa que esteja desprovida. Muito bom, muito bom.